Música Muito bom dia, uma ótima manhã pra você Uma ótima manhã mesmo, sabe aquela manhã positiva? Ah, isso que nós desejamos pra você no dia de hoje Muito bom dia pra você ligado na nossa mensagem do dia Que começa agora, que te alcança agora E que esperamos toque o seu coração E faça diferença no seu dia agora Hoje quando eu cheguei aqui na emissora Conversando com o pessoal aqui da rádio Nós falávamos sobre o poder do pensamento Você já viu que ultimamente Os nossos pensamentos são bombardeados por más notícias E o pior, acabamos por acreditar Que o pessimismo é geral Acabamos nos contaminando por esse pessimismo São as péssimas notícias sobre uma pandemia São as péssimas notícias sobre pessoas Nossos políticos Notícias ruins é o que não nos falta Mas sabe qual é o segredo para este momento Até mesmo que sombrio que vivemos É não nos deixarmos nos abater Acreditarmos, mesmo em tempos complicados No otimismo Sim, o otimismo Essa palavra tão em falta Há quanto tempo você não se sente otimista Há quanto tempo você não ouve nada com otimismo Seja no rádio, seja na TV, na internet então Nem se fala ali Parece um paraíso dos malucos Olha, somos as únicas criaturas na face da Terra Capazes de mudar nossa biologia Pelo que pensamos e sentimos Um exemplo E de repente você toma aquela atitude De fazer aquele regime Prometido há tempos E desta vez De maneira mais séria Passado algum tempo Vem os resultados positivos Mais saúde Mais disposição Onde tudo começou Não Não foi no seu regime Nas refeições adequadas E sim no seu pensamento Na sua atitude No momento Em que você acreditou Que iria dar certo Desta vez Nossas células Estão constantemente Mesbilhotando Nossos pensamentos E sendo modificadas Por estes pensamentos Um surto de depressão Pode arrasar O seu sistema imunológico Apaixonar-se Ao contrário Pode fortificá-lo tremendamente A alegria E a realização Nos mantém saudáveis E prolongam a vida Nossos pensamentos A recordação De uma situação Estressante Que não passa De um fio de pensamento Libera O mesmo fluxo De hormônios Destrutivos Do estresse Quem está deprimido Por causa da perda De um emprego Projeta tristeza Por toda a parte Do corpo A produção De neurotransmissores Por parte do cérebro Se reduz Ao nível De hormônios Em baixa O ciclo de sono É interrompido Os receptores Na superfície externa Das células Da pele Tornam-se distorcidos As plaquetas sanguíneas Ficam mais viscosas E mais propensas A formar grumos E até suas lágrimas Contém traços químicos Diferentes Das lágrimas De alegria Todo este perfil Bioquímico Que olha que eu não sou Nenhum químico Será drasticamente Alterado Quando a pessoa Se encontra Em uma nova posição Isso reforça A grande necessidade De usarmos A nossa consciência Para usar os corpos Que realmente desejamos Pense positivo A ansiedade Por conta de um exame Acaba passando Assim como A depressão Por conta de um emprego perdido De um amor perdido O processo de envelhecimento Contudo Tem que ser combatido A cada dia Um grande pensador Que marcou seu nome E seu trabalho Na história da humanidade Não estava sendo Metafórico Quando disse Nós somos feitos Da mesma matéria Dos sonhos Você quer saber Como está o seu corpo Hoje? Lembre-se O que você pensou Ontem E quer saber Quer saber Como estará O seu corpo amanhã? Olhe seus pensamentos Hoje Resumindo Meu amigo Minha amiga Aí do outro lado Do rádio Neste momento Você abre o seu coração Ou Algum cardiologista O fará Por você Nós da Mensagem do Dia Desejamos a você E toda a sua família Um dia positivo Cheio de conquistas E realizações E muito Muito Pensamento positivo Nesses tempos difíceis Que vivemos Somente os pensamentos Positivos Podem nos salvar Somos o que pensamos Seus pensamentos Definem o seu hoje O amanhã E o seu futuro Desejamos a você Desejamos a você Um dia produtivo Cheio de conquistas E realizações Se elas não vierem Ainda no dia de hoje Acalme seu coração E deixe que tudo aconteça No tempo certo O tempo de Deus E lembre-se Em algum lugar Existe alguém Dono do maior amor do mundo Olhando por ti Este alguém Você pode chamar de pai Pense nisso